aí galera Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Mário Covas, não, Covas já foi, Serra, tudo aqui, aqui ó, quatro Tucana, e os Tucana, dá pra ver? Ah, já foi uma, pra outra área, se a câmera não dá zoom, se dá pra mostrar, deixa ver se eu consigo chegar aqui, se ele, ah, voou, droga, voou os dois, vamos lá pra trás, Tucano, PMDB, ó, não ficou, depois de capinado, capinou tudinho, tava um ano sem capinar, um ano sem capinar, a gente deixa a comida tudo, mas eles são arisco, mano, o do país inteiro não é arisco, aqui é arisco, mano, deixa banana, deixa tudo pra eles, não pega, não pega, sai voando, mano, tinha um aqui, agora sumiu, ah, voou mais pra longe, ah, voou pra lá, ó, cinco Tucano, pensei que era só quatro, é cinco, cinco Tucano, mano, cinco, da hora, e aqui tem Preá, é, Guaxini, tem Gambá, tem Lagarto, a pasta Lagarto aqui, tem muito passarinho, passarinho demais, assim, nossa, passarinho de perder de vista, mano, todas as espécies aqui, esquilo, ah, tem um ali, ó, não sei dá pra ver, ele tá bem claro ali, dois voltaram aqui, é uma família, é um casal, maneiro, tá a hora, pô, tem o, sei lá, tem um monte, um monte de bicho, não quero nem citar as cobras, porque eu não quero chamar, né, não pode expensar todas as cobras aqui, não gosto não, o que mais? Tem javali também, parece que aqueles queixados aqui, aquela, quando não apareceu, eu mostro, então, mostro aí, Seriguela, aquela Seriguela lá, não é Seriguela, Maritaca, tem demais, Papagaio, Arara, já veio aqui, tem tudo aqui, e boi e vaca, e boi e vaca,